Os jogadores da Caldense vivem dias de muita ansiedade e expectativa para a estreia no Campeonato Mineiro, já no próximo domingo. Ontem, pela primeira vez, a equipe fez o reconhecimento do gramado do estádio Dr. Ronaldo Junqueira. O Ronaldão será o palco da primeira partida da veterana contra o Mamoré na competição. Para o técnico Léo Condé, é importante que os jogadores já se familiarizem com o gramado e tirem proveito da vantagem de jogar em casa. É claro que a gente queria já, de repente, ter treinado um pouco mais. Infelizmente, não pôde, mas os atletas, a grama é um pouquinho diferente, já é um gramado um pouco castigado, já é um gramado antigo. Mas temos que adaptar o quanto antes, temos mais dois treinamentos pela frente e a gente espera que até domingo os jogadores já possam se adaptar o quanto antes às dimensões que foram reduzidas e também em razão do piso, que todos sabem que é um pouco irregular. Durante a semana que antecede a estreia, os jogadores vêm participando de treinos técnicos e condicionamento físico. O desempenho dos atletas é fundamental para o resultado dentro de campo. E é aí que entra em ação este integrante da comissão técnica. É o analista de desempenho, trabalho desenvolvido por Henrique. A gente trabalha com análise, primeiro, da nossa própria equipe, filmando os treinamentos, os jogos, e analisando o que tem que ser feito através do Léo, o treinador, ele pega isso, a gente, em conjunto com a comissão, analisa a nossa equipe. E também buscando informações do adversário, através de vídeos também, de pesquisas. Consiste basicamente nisso, a gente está sempre buscando e está informado. Se o desempenho físico está em dia, dentro de campo, os jogadores vão precisar controlar um pouco mais a ansiedade. E para isso, é importante a experiência de quem já vivenciou momentos assim. É o caso do lateral direito Andrezinho, que defendeu a veterana no ano passado, e está de volta para ajudar a Caldense a estrear bem em casa, diante da torcida. Dá para controlar, a gente sabe que os treinos são iguais aos jogos. No começo vai ter um pouco de ansiedade, mas como eu falei, começar a bola lá, esquece a ansiedade e foca só no jogo.